Olá pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que é uma dúvida muito frequente entre as pessoas e também era uma dúvida minha antes de utilizar os óleos essenciais na minha casa. A diferença entre óleos essenciais e essência. Os óleos essenciais são extraídos da natureza, da raiz, do caule das plantas, das flores, das pétalas e também das cascas das frutas cítricas. Já as essências são produtos sintéticos com a função de dar cheiro aos cosméticos e também ao ambiente. Os óleos essenciais que possuem certificado de pureza e grau terapêutico são seguros para você utilizar de forma aromática. Você pode utilizar no difusor ou também aplicar uma gotinha na palma das mãos e inalar. São seguros para serem utilizados de forma atópica nos pontos quentes, pulsos, sola dos pés e nuca. E algum deles até mesmo serem utilizados de forma interna como lemon. É excelente para favorizar a água. E dá um sabor maravilhoso. Uma gotinha. Maravilhoso. Bom, mas atenção. Os óleos essenciais são extremamente desconcentrados. Uma gotinha representa de 25 a 28 xícaras de planta aromática. Os óleos essenciais podem tratar distúrbios físicos, emocionais, mentais e até energéticos. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.